Música Meu nome é Rafaela, eu estou aqui no show, eu tenho que ser ouvido com o Martim Quero convidar todo mundo a ver, está muito fácil, olha o som dos caras, é do caramba Estão vendo todos uma paulinha e estão chamando a galera para vir Música Oi, eu sou o Ricardo Vila Eu sou a Erika, não vai levar a noite A gente veio assistir o Akiti, principalmente a organização também Para mim é uma honra estar do lado da minha casa e chegar com o Akiti De repente eu falo, ah, eu acabei de almoçar e desci para cá Aí, cara, o Conexão não é, já tem um bom tempo que acontece, está cada vez maior Principalmente fazendo comércio em outras cidades Eu acho que isso é bom para trazer gente de outras cidades para cá E principalmente ações independentes que segura esse trabalho Que o Conexão também suporta, acho que tem que variar mais Música Música É, eu acho que a iniciativa é bacana porque dá vontade para as pessoas da periferia também querem curtir o som bom De onde vem esse balanço maneiro? Música 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 Lá de Belém do Pará, de onde vem esse balanço maneiro? Lá de Belém do Pará, e que balanço maneiro é esse? Isso é carimbó, e que balanço maneiro é esse? Isso é carimbó! Só da chinela, rapaz! Lá de Belém do Pará Lá de Belém do Pará